Oi gente, eu sou a Rafaela, sabendo de você estar no canal Médios Personalizados. No vídeo de hoje, vim trazer a resposta pra uma pergunta que muita gente tá me fazendo aqui no direct. Muita gente tá assistindo o nosso vídeo aqui de como fazer o calendário, né, com imã de geladeira, só que muita gente não tá encontrando os bloquinhos do calendário. No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês como fazer o seu próprio calendário, o seu próprio bloquinho de calendário, tá? Aqueles meses, né, de janeiro a dezembro. Se você não tá encontrando pra comprar, então você ainda pode fazer o seu próprio, tá bom? Então eu vou deixar a arte aqui disponível na descrição pra vocês baixarem. Vem comigo nesse passo a passo pra aprender como fazer o seu bloquinho aí do calendário, pra você não perder venda, como muita gente já me disse que perdeu, porque não encontrou pra comprar. E se você ainda não assistiu esse vídeo de como fazer o calendário, no final desse vídeo eu deixo o como fazer o calendário, tá? Primeiro você aprende a fazer o bloquinho, se você ainda não sabe fazer o calendário, Eu deixo na tela final o vídeo do calendário, porque aí você assiste lá também e começa a produzir os seus calendários pra o ano que vem. Bom, gente, essa é a nossa arte, tá? Tá pronta aí na descrição, como eu falei. É só baixar. Se você tiver guilhotina, eu já passei aqui os traços pra você cortar na guilhotina ou na tesoura, você consegue cortar, tá? Na guilhotina vai facilitar muito o seu trabalho, então você vai demorar menos tempo fazendo o seu bloquinho. O seu bloquinho vai ficar mais barato, né? Porque seu tempo é o seu serviço. Você gastou menos tempo fazendo o seu bloquinho. Quanto menos tempo, melhor, porque aí você vai produzir mais. Eu coloquei aqui a marcação deles pra você cortar bem direitinho, tá? E depois é só colocar na sequência, de janeiro até dezembro. Depois que cortar assim, ó, todas as bordas, aí agora você vai cortar na vertical e na horizontal. Gente, essa folha, antes que vocês me perguntem, é folha de papel comum, tá? Papel ofício. Agora a gente coloca na ordem, tá? Lembrando que dezembro tem que ficar embaixo, depois você vai colocando novembro, outubro, setembro, pra terminar em janeiro, tá? Coloquei aqui na ordem, tá? Coloca eles assim, ó, de ponta cabeça, pra unir todas as lados a partir de cima, tá? Com ele assim, unir todos aqui em cima, tá bem rintinho. A gente vai prender aqui as laterais dele. A gente vai colocar a cola aqui. Depois que a gente passar a cola aqui, dá pra você ver a cola, você vai pegar o bloquinho e vai colocar assim, ó. Pra ele ficar preso, sem encostar na cola, tá? Mas pra ele não correr o risco de soltar essa parte da frente, tá? Assim você deixa secar a cola totalmente, que fica em torno de 20 minutos. Depois desses 20 minutos, a gente vai tirar, aqui já vai estar seco, tá? A cola não sai. E aqui a gente vai poder passar todos os meses, se a gente quiser. Você pode ver aqui, ele tá grudadinho, ó. Não sai, tá vendo? Você também pode usar a cola branca, mas ela demora mais pra secar. Eu gosto sempre dessa cola de silicone líquida, como vocês já sabem, que ela seca mais rápido, né? Apenas 20 minutinhos já está sequinha. Aqui, com esse calendário dessa forma, a gente pode estar colando no imã e estar fazendo nosso calendáriozinho pra vender agora no final do ano e no início do ano que vem também. Tanto pra quem quer usar ele como lembrancinha, como pra quem quer também vender pra empresas, como pras empresas darem também lembrancinha de início de ano, tá, gente? Então, super fácil de você produzir o seu próprio calendário. Então, se você não achou o calendário pra comprar aí, como algumas pessoas me falaram lá no Instagram, no direct, que não tava encontrando pra vender. Então, aqui eu trouxe pra vocês. Lembrando que esse moldezinho vai estar disponível aqui pra vocês baixarem na descrição. É só vocês fazerem dessa forma, que vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Só dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que produzir o seu próprio calendário. Porém, sai super barato também, dá pra você fazer bem bacaninha aí e ganhar bastante dinheiro, tá? Agora em dezembro e em janeiro. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Pra você que assiste os vídeos do nosso canal e ainda não for inscrito, aproveita aí e se inscreve, tá? E se você quiser ajudar o canal a contribuir para que o canal traga mais vídeos pra vocês, Nesse QR Code, você pode fazer um Pix, tá? De qualquer valor pra ajudar aí o canal, que assim eu consigo trazer mais vídeos pra vocês, tá, gente? Se você não tiver um leitor de QR Code, você pode encontrar a chave Pix aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.